Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Marcio Graff e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu tutorial ensinando a fazer a pintura dessa rosa. Essa rosa que eu achei lá no Pinterest e salvei nas minhas referências. Ela tem alguns efeitos bem legais, com um pouco de mistura de tom amarelado aqui, esses detalhes de água também, de reflexo, tem umas partes mais claras e a parte verde. Uma pintura relativamente simples de fazer, eu vou utilizar os lápis aqui da Faber, a linha escolar, a linha aquarela, que eu gosto bastante de utilizar. Dessa vez não vou aquarelar, vou fazer ele no papel seco. O papel que eu gosto de usar bastante é essa linha aqui da Canção, a linha 150 gramas, porque ela tem uma leve textura, gosto bastante. Bom, ela tem um lado que ela é mais uma leve textura e aqui o lado mais liso. Eu vou usar o lado mais liso para não aparecer tanto a textura desta vez. Aqui já fiz um esboço bem simples com grafite e vou retirar o máximo que dá do grafite para ficar mais realista. Vou deixar também no decorrer do vídeo as cores aqui do lado ou aqui que eu vou utilizando, tá? Não esquece de deixar um gostei, tá? Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos para o tutorial. Eu vou usar aqui uma borracha simples só para retirar o máximo possível do grafite, tá? Eu gosto de usar também a borracha de limpa tipos, que ela agride bem pouco o papel, tá? Mas não vou usar aqui o limpa tipo porque eu perdi minha borracha. Procurei, não achei faz algum tempo, preciso comprar uma nova. Geralmente eu começo usando tons mais claros e vou escurecendo aos poucos, para ter maior controle da questão da tonalidade. E aí Se inscreva. 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 E aí 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 Música Para fazer o branco eu gosto de usar o brilho, eu gosto de usar a fosca com a ajuda de um pincel. Eu gosto de pegar aqui o pigmento na ponta, com o pincel levemente úmido. E adicione com cuidado nessas áreas mais brancas. Música Para algumas áreas que são mais escuras eu vou usar com bastante cuidado o preto, mas super sutil, só para dar um contraste maior em algumas áreas. Mas super sutil mesmo. Música Ou pode ser um marrom escuro também. Música Música Eu gosto de usar bastante para fazer sombra com o Seper que é o 75. Música Música E quem quiser depois pode também aquarelar ela, só tomando um pouco de cuidado para não usar um papel muito fininho, senão o papel pode estragar a pintura. Música Então esse aqui ficou o resultado final, quem quiser pode aquarelar ele, fica muito lindo também. Se assistiu aqui deixe um gostei, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Música Não esqueça de comentar também aqui abaixo o que vocês acharam e da opinião dos próximos conteúdos também que vocês querem ver aqui no canal. Música 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 Música